E aí pessoal, seja bem vindo ao canal do blog Bonsamari Trânsito Trânsito Tô aqui na casa do meu pai, tô tentando tirar uma peça sem ferramenta adequada Você passa apertado, mas se você colocar na sua cabeça que você vai conseguir, você consegue Olha pra você ver, eu tirei, eu desmontei um aqui, é alternador de carro Na cacetada, é bom quem tem uma prensa Tá vendo isso aqui ó, esse aqui fica um negócio abraçado Você vê ó, esse aqui eu tirei de um ali ó, bobra E aí cadê a outra parte, não sei o que ele fica Olha lá, ele fica preso aqui ó, abraçado aqui dentro Então você tem que tirar ele por aqui ó Ele tem um frisinho, tem que bater com todo o vapor, não tira não Eu vou tentar bater, você vai tentar acompanhar aí Não sei se vai dar pra me filmar e bater, eu vou bater com uma mão só Uma revinha, pega uma roda velha de carro Se você tiver outro lugar pra você colocar, melhor ainda Aqui é, o que eu tô fazendo aqui é só pra quebrar o gado, entendeu Cadê se é desse lado mesmo ou é do outro? Então vou achar uma posição pra mim e deixar assim Não vai dar não Batei com a mão só O lado não deu, então tenta do outro Tchau 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 Então eu não levei o suporte pra pôr o celular e fiquei quebrando a cabeça aí Mas eu sou bem insistente No final das contas Eu vou ter que dar um pausa aí pra agortar depois Não vai dar não, pessoal Daqui a pouco eu agorto aí Olha aí, pessoal As duas mãos fazem diferença, hein Uma mão só tava ruim Consegui Compensa Esse aqui fica dentro do alternador de carro Carro, tá turco Aqui é o alternador Ó Pra você tirar o cobre Dá 300 gramas mais ou menos Cada bobininha dessa Daqui a pouco eu volto pra vocês verem o montinho que vai dar Quando chegar lá em casa É o peso, pra vocês verem quantas Quantas gramas vai dar Não vai dar aquilo não Acredito eu Depois eu voltei Aí, pessoal Acabei de chegar aqui em casa agora A motinha tá aí, ó O meu alvente tá aí Coloquei a balança Vai pesar junto Que nem eu sei quanto vai dar Olha, pra você ver Aqui tem duas peças que eu desmontei 600 gramas É 300 gramas que dá cada uma Deu 19 E 80 Você tá vendo Se eu fosse Vender esse aqui no ferro velho Ele tá pagando 80 centavos o quilo do ferro Então não ia dar nem Peso, ó 60 não ia dar nem um real 60 centavos Olha, dentro de 60 centavos De uma coisa de valor O tanto de rendimento que dá 19,80 Você entendeu? Agora tá o ferro Vamos ver quanto que vai dar de ferragem Isso aqui, né? Comprou por quilo Então quer dizer que 60 gramas Não faz nem diferença Vai ficar o peso mesmo Ó A nossa vida é desse jeito aqui Não sei se vocês vão entender O mais valioso Tá dentro de cada um de nós Não é o que você é por fora Não é o que você tem por fora É o que você tem por dentro Ó 3,8 kg 600 gramas Vale mais com os 3,8 kg Você entendeu? Aqui vai dar 80, né? 0,80 3,80 19 e pouco, né? 19, deixa eu ver Vamos de novo Ó Esse aí mesmo 19,80 Tá vendo? Então é isso aí, pessoal Falou? Finalizar aí Se gostou, deixa um joinha Pra me dar o canal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau